O pai dela morreu, foi ao purgatório e recebeu a permissão de Deus para pedir orações à sua filha, que era religiosa. E ele mostrou os três pecados que levam mais tempo para serem purificados no purgatório. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Esses são nossos assuntos de hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindos também os que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como finalidade conhecermos sempre mais as verdades eternas sobre o céu, o purgatório. Aprender sempre mais como os anjos podem nos ajudar na luta contra os inimigos de nossa salvação. Dia 1º de novembro é dia de todos os santos. O que significa isso? É o dia que a Santa Igreja celebra todos os que foram para o céu e compõe essa parte da Igreja, da Santa Igreja Católica, assim chamada Igreja Gloriosa ou Igreja Triunfante. Dia 2, evidentemente, é dia de finados, em que tributamos uma homenagem e oferecemos orações pela Igreja padecente, isto é, os que estão no purgatório, essa parte da Igreja que está no purgatório. E nós, evidentemente, somos da Igreja militante, isto é, nós estamos nessa terra em estado de prova e de luta contra os inimigos de nossa salvação, sobretudo lutando para promover a maior glória de Deus. Pois bem, de 1º a 8 de novembro, podemos obter, como já expliquei ontem, as indulgências plenárias pelas almas do purgatório. E hoje eu tenho um fato realmente impressionante contado por um famoso escritor, um padre brasileiro, o Mons. Ascânio Brandão, em seu livro sobre o assunto. A referência eu coloquei na descrição do vídeo. Esses acontecimentos se deram de setembro a dezembro de 1870 e passaram, diz ele, por um crivo rigoroso, um exame rigoroso das autoridades eclesiásticas, antes de serem publicadas. E divulgados amplamente, aliás, foram divulgados originalmente pela obra expiatória de Nossa Senhora de Montlégion, na França. O mesmo lugar para onde estão sendo levadas, nesta semana agora, as intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, por seus entes queridos. Nesta semana de finados, suas intenções estão sendo levadas nesse principal santuário do mundo, dedicado às almas do purgatório. Quem não conhece o Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, todos os benefícios, encorajo muito a conhecer e a participar. Para saber mais, basta clicar no link na descrição do vídeo, para saber o que é ser um membro e como se tornar. Bom, no mês de setembro, então, de 1870, o pai da irmã Maria Serafina do Sagrado Coração, no mosteiro das Irmãs Redentoristas de Malina, na Bélgica, o pai dela, então, morreu durante a guerra, uma guerra dessa época, e nas semanas seguintes apareceu várias vezes a sua filha, que era religiosa, nesse mosteiro. Então, a primeira vez, ele apareceu e disse, minha filha querida, tem pena de mim, tem pena de mim. Isso foi no dia, e no dia 4 de outubro, ela começou a sofrer uma dor de cabeça tremenda, insuportável, meio esquisita, que durou vários dias. No dia 14, à noite, ao se deitar, ela viu o pai, então, o pai apareceu para ela, cercado de chamas, entre a cama dela e a parede. Isso no dia 14. No dia 15, na mesma hora, ao recitar a Salve Rainha, ela viu de novo o pai no meio das chamas. Então, quando a comunidade se reuniu para cantar a Salve Rainha, no fim do dia, ela viu, durante o cântico da Salve Rainha, o pai aparecendo para ela de novo no meio de chamas. E, dessa vez, ela cobrou coragem, enquanto durava a aparição, e perguntou para o pai se ele tinha cometido alguma injustiça nos negócios dele. Ela logo viu que ele estava no purgatório e perguntou se foi isso. Então, ele respondeu, não, não cometi injustiça alguma. Sofro pelas minhas impaciências contínuas e outras faltas que não posso te dizer. No dia 27, nova aparição. Dessa vez, o pai queixou-se de que não era aliviado porque não rezava o bastante por ele. E aí, a filha disse, meu pai, não sabes que nós, religiosas, não podemos rezar o dia todo e temos os trabalhos prescritos pela regra? Então, o pai respondeu, eu não peço isso, disse ele, quero que apliquem por minhas intenções as indulgências. Ó, minha filha, diz ele, lembra-te que te ofereceste a nosso senhor como vítima, por ser religiosa. Eis a consequência. Olha, olha, minha filha, esta cisterna cheia de fogo em que estou mergulhado. Somos aqui centenas. Ó, se soubessem o que é o purgatório, haviam de sofrer tudo. Tudo para evitar e para aliviar as almas que estão ali cativas. Aqui, cativas. Deve ser uma religiosa muito santa, minha filha, e observar bem a santa regra. Olha, ainda nos pontos mais insignificantes, o purgatório das religiosas, ó, é uma coisa terrível, minha filha. E antes de desaparecer, o pai exclamou, tenho sede, minha filha, tenho muita sede. E no dia seguinte, a mesma aparição, ele diz o seguinte, minha filha, há quanto tempo que eu não te vejo? E ela achou estranho e disse assim, meu pai, mas foi ontem mesmo. E ele disse, ó, mas isso me parece uma eternidade. Se eu ficar no purgatório três meses, parecerá uma eternidade. Ele diz, eu estava condenado há vários anos, mas devo à Nossa Senhora, que intercedeu por mim, a ficar a pena reduzida apenas alguns meses. E aí o Mons. Ascânio Brandão, que relata esses fatos, ele diz que essa graça dele poder vir e pedir orações, ele recebeu por causa das boas obras que ele tinha feito na terra. Ele era extremamente caridoso e devoto de Nossa Senhora, comungava em todas as festas de Nossa Senhora. Então, durante as aparições, a irmã Maria Serafina fez diversas perguntas ao pai. E aqui um lado bem interessante desse relato. Então, ela fez as várias perguntas que eu vou mostrar aqui. Ela diz, as almas do purgatório conhecem aqueles que rezam por elas? E elas podem rezar por nós? Resposta do pai. Sim, minha filha. Segunda pergunta. Estas almas sofrem ao saberem que Deus é ofendido no meio de suas famílias e no mundo? Resposta, sim. E aí a irmã, orientada pelo seu confessor, pela sua superiora, continua a interrogar o pai durante essas aparições. É verdade, meu pai, que todos os tormentos da terra e dos mártires estão muito abaixo dos sofrimentos do purgatório? Resposta, sim, minha filha. É bem verdade tudo isso. Pergunta. É verdade que há almas que devem ficar no purgatório até 50 anos? Resposta, sim. Algumas estão condenadas a espiar os seus pecados até o fim do mundo. São almas muito culpadas, mas também estão abandonadas, ou seja, não tem quem reze por elas. Há três coisas que Deus pune e que atrai a maldição sobre os homens. E aqui fica a relação entre esse tempo largo e esses três pecados que atraem muito a ira de Deus e que, inclusive, aqueles que se salvam, mas que têm essas culpas não espiadas, vão ter que espiar durante muito tempo. A violação do dia do domingo pelo trabalho, evidentemente, o trabalho não necessário. O vício impuro que se tornou muito comum, o pecado contra a castidade, portanto, e as blasfêmias. E aí ele acrescentou, ó minha filha, as blasfêmias são horríveis e provocam a ira de Deus. E aí ele apareceu desde esse dia até a noite de Natal, toda noite. E isso a congregação rezava especialmente, oferecia especiais penitências por ele. E na primeira missa do Natal, essa boa irmã viu seu pai à hora da elevação da hóstia, viu também a ele brilhante como o sol de uma beleza incomparável. E aí, logo depois disso, a aparição diz, Acabei meu tempo de expiação, minha filha, venho te agradecer e também as tuas irmãs pelas orações e pelos sufragios. Rezarei por todas no céu. E ao entrar na cela de madrugada, a irmã Serafina viu mais uma vez a alma do pai resplandecente de luz e de beleza, dizendo, Pedirei para tua alma, filha, perfeita conformidade com a vontade de Deus e a graça de entrar no céu sem passar pelo purgatório. E que esse fato nos inspire muita devoção pelas almas do purgatório, especialmente nessa oitava de finados. E que a igreja triunfante, ou seja, aqueles que já estão no céu, intercedam por nós e nos ajudem a expiar nossas faltas nesta terra, para evitar o fogo, evidentemente, do inferno, mas também o fogo terrível do purgatório. Fica aqui essa reflexão e amanhã nos vemos novamente, se Deus quiser.